Música 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 Vim do primeiro tempo aqui do Maracanã, 0 a 0, mas o Flamengo foi superior, foi diferente a pontinha do que a gente tinha vendo em outros jogos, só faltou cobertar em gols, a gente teve chances, teve bola na trave, um Flamengo muito, muito melhor, achando ser mais agressivo e fazer gols, não adianta jogar bem e fazer gols, fazer gols é o que importa, nem pouco, mas tem que fazer, principalmente quando a gente fala de mata-mata, teve uma bola que foi na trave, acho que metade do Maracanã, pelo menos, que demorou gol, e assim, eu mesmo pensei o que aconteceu achando que tinha sido gol, e na verdade não foi, a bola não sabe, enfim, mas a gente tá melhor, surpreendendo todo mundo, eu acho, porque... o Flamengo não tá jogando, o Flamengo não joga, quando eles criam alguma chance, é de um erro no Flamengo, então o Flamengo fica mais ligado nisso, pra errar o mínimo possível, porque é o mínimo possível, a chance que eles estão criando é de um erro só, então... E o Flamengo não tá conseguindo aproveitar, assim, numericamente, né, as chances que cria a força de bola, a força de bola, o Flamengo tá dominando o meio de campo, então a gente tem agora mais de 45 minutos, de um total de semelhante, onde a gente pode sair com a montagem, pra decidir ver o bem de vocês dois juntos. É importantíssimo, a gente tem que fazer gol, o Flamengo não vai falar isso, mas é, tem que fazer gol, pra conseguir morrer em casa aqui hoje. Oh, 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 oh Oh, 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 é bom. Oh, 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 é bom. Oh, oh, é bom. Vamos ser campeão, vamos fazer E a maior paixão, vamos fazer E essa graça vamos pensar Vamos fazer Você vai ser o maior prazer E eu não criar Sem a mulher, sem a luta Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem some a luta Vem, 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 vem R Vem, vem, vem E essa graça vai Om ruim Parauur Isso Música 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 A gente veio de jogo de 0 a 0 mesmo, infelizmente a gente foi muito superior, mas não foi eficiente, mesmo com uma mais, mas a gente tinha que sair da vitória hoje, infelizmente. Ainda foi de mal, né? O próximo jogo ainda tem um jogo do Brasil, e é ponto total, é ponto total, a gente tem que participar de todos na sobra, felizmente não dá para muitos dias, a gente vai ter um 0 a 0, a gente está tudo aberto. Amel, vamos lá. A gente entra em mãos hoje, muito na expectativa até de um jogo ruim, amel, pelo nosso retrospecto. O último jogo, mas a gente foi realmente melhor, o tempo todo, não soubemos aproveitar a chance enquanto a gente estava com uma mais, mas a gente agora tem 90 minutos, já passaram hoje, e agora 90 minutos do segundo jogo, que vai acontecer dia 1º de junho aqui no Maracanã, com um longo do Flamengo, para garantir a classificação. É difícil pra caralho, o Fluminense vai estar sem o Felipe Melo com a esposa hoje, mas é clássico. É um clássico onde, na temporada, o Flamengo está numa situação muito complicada, enquanto o Fluminense está numa situação realmente mais confortável, mas é clássico, é um jogo para decidir tudo, e hoje foi 0 a 0, o Flamengo não pode ter uma alternativa no sexto passado. A gente espera essa mesma pegada no outro jogo, com mais coeficiência, marcando gols, para garantir a classificação. A gente foi muito superior, mas não perdou, como 0 a 0. Então, a gente volta nessa pegada, só que vencendo a partida e buscando a classificação, porque a gente fala assim, a gente merece, mereceu ganhar hoje, mas é como eu disse, é futebol, né? É futebol, quem faz mais coisa? Mas é isso, nessa pegada, o jogo da volta e vamos. Próximo jogo do Flamengo aqui no Maracanã é domingo contra o Corinthians, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro, 4 horas da tarde, a gente vai estar aqui mais uma vez antes desse jogo da volta para o Flamengo, e vai para cima deles, vem!